Bom pessoal, esse é o programa Moto Esporte, testando as motos mais rápidas do mundo, as máquinas na verdade, né? Hoje essa super máquina é muito veloz, muito rápida e a gente vai testar ela. Olha só, ela é muito rápida, ela é muito veloz, ela é muito... Pô, o que que tá acontecendo? Essa moto aqui não sobe... Ah não, dá licença, mano. Essa moto não sobe nem aqui. Para, para, para de filmar, vai. Pô, o que que é isso?